Diana Ante Lola Ajude! Me ajude! Sereia! Eu vou salvar você! Diana! Também quero! Ah! Uau! Uau! Primeiro vamos trocar de roupa! Ah! Ah! Peguei maquiagem! Maquiagem? Hum! Ah! 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 Wow! Oh, Charlie! Wow! O que é isso? Que mais! Que mais! Eba! Seréia Maia! Seréia Maia! Uau! 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 Vamos lá! Como? Tchau! Tchau!